Oi gente, começando mais um vídeo no canal, com cara de sono, porque a gente estava tirando um cochilinho agora, depois do almoço, o Massachi já trabalhou hoje, e agora a gente está indo em busca de, eu não sei o nome, mas é tipo uma estante para a área de serviço que o que a gente colocava, o suspenso que a gente usava antes, desde quando você chegou no Japão, já tinha mais de 3 anos, quase 4 anos aquele negócio, e acho que com o peso começou a ceder um pouquinho, a gente vai ter que comprar outro, aí vamos ver qual que a gente vai comprar, Ah, aí eu queria mostrar para vocês que descendo aqui agora, tcharam, recebi minha cartinha do Google AdSense, e que eu monetizei o canal recentemente, acho que tem 2 meses mais ou menos, e eu recebi a cartinha, Aí essa cartinha é com tipo um código que eu tenho que colocar no site do Google, para eu poder receber esse dinheiro agora, legal né, minha primeira cartinha, legal né? Sim E tá um calor, nossa, tá muito quente, eu tô no final da minha gestação, 37 semanas e 2 dias hoje, e não tô mais aguentando de dor nas costas, mas faz parte né, e esse calor acho que tá inchando mais meu pé, porque eu fui colocar um tênis agora, nossa senhora, super apertado, nem consegui ficar, mas é isso, e a gente tá evitando sair muito só para coisas assim mesmo, por causa da pandemia, porque ficou feio de novo aqui, e a gente tá em estado de emergência, e é isso, então eu vou lá atrás dessas coisas, mas se você não for inscrito no canal, se inscreve, deixa um like, compartilha, comenta, e ativa o sininho para ficar sabendo quando eu soltar vídeo novo, pode ser que quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, eu já tenha dado à luz, não sei, pode ser que sim, pode ser que não, não sei quando eu vou postar e nem quando ela vai nascer, e é isso, gente, vocês tiram uma foto para a renovação do meu visto, nossa, meu, eu tô acabada, vai ficar horrível essa foto, e eu vou fazer aqui em português, olha, tem várias línguas, japonês, inglês, esse é coreano, será, chinês, português, espanhóis, foi de português, e aí, já põe dinheiro, já, que não pode pôr de 2, 5 e 10? em primeiro lugar, selecione uma fotografia colorida, selecione então o tamanho de fotografia que deseja, o tamanho de fotografia deve ser selecionado de acordo com a utilização que pretende dar, é esse? acho que é esse, né, 36 por 45, então, esse é o nosso botão, seu troco é a idade da farinha de formação de moedas, não se esqueça de retirar o seu troco de volta, vamos começar, 3, 2, 1, tá, tá, né, é o que tem, né, tá centralizado, não tá? uhum, a fotografia está agora a ser preparada para a reimpressão, aguarde, por favor, gente, só eu que venho tirar foto, nem, eu estava dormindo, mal escovei o cabelo, só um bagaço, a fotografia está agora a ser preparada, a fotografia sairá do bolso de recebimento situada fora desta cabine, dentro de 17 segundos, se deseja reimprimir a fotografia, pressione o botão reimprimir, caso contrário, pressione o botão não reimprimir, e não se esqueça de retirar o seu troco, não se esqueça de retirar o seu troco, a gente está em uma loja que chama Kain's Home, aqui no Japão, que é uma loja que tem tudo para casa, tem produto de limpeza, tem uma parte até tipo mercado, é uma parte de pet, vende animais, e a gente está atrás dessas estantes, para pôr na área de serviço, aí tem a estante em si, e você pode colocar uns opcionais, tipo rodinha, pendurar umas coisinhas, assim, tem até carteiras, e pilhas, nossa, família toda de tamanquinha, é a mesma, nossa compra saiu 4.278, a estante e as rodinhas, a gente acabou de chegar em casa, nossa, está muito quente, nesse Japão, e o Massachi agora vai abrir a estante, que a gente comprou, montar aqui, para colocar lá na área de serviço, eu vou mostrar para vocês, como eu falei, antes a gente tinha um, um negocinho assim, suspenso, que prendia na parede, se você não viu, vê uns vídeos anteriores, eu faço um tour aqui pelo apartamento, acho que eu mostro ali, aí a gente comprou um diferente, dessa vez, aí o Massachi vai montar agora, Música 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 Gente, só para mostrar para vocês aqui, que eu já estou em outro dia, é como ficou a estante, encaixamos ela aqui, quase que não deu certo, por causa desse negócio aqui, mas a gente desparafusou, encaixou aqui por dentro, e ficou assim, aí a gente colocou também essa, tipo esse varão, para pendurar as coisas, de estender roupa, e só, e é isso, eu acabei de voltar da minha consulta já, eu vou encerrar o vídeo aqui, obrigada por ter me assistido, até o próximo vídeo, tchau! Música 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 Música